Olá pessoal, esse vídeo é para falar que qualidade não é gerenciável e muitas vezes a gente se perde em discussões tentando exemplificar qualidades que não é óbvio para as pessoas. Depois da introdução eu vou trazer aqui uma forma de você gerenciar qualidade sem gerenciar qualidade. Bom, eu joguei uma discussão ali no Twitter e achei que não teria tanta polêmica como acabou tendo. Está aqui o post original, o link vai estar na descrição, nos comentários. Bom, já iniciando, se você entrega frequente, essa discussão não é sua, não é para você, você não deveria ter ficado dolorido. E eu até entendo as dores que podem ter provocado. Muitas vezes eu ouvia lá atrás, quando eu era mais hands-on, de que um código sem qualidade mais estar no ar é muito mais valioso do que um código mais perfeito, que seja, mas que nunca foi para a produção. E se é uma verdade, a gente fica dolorido com essa constatação. É simplesmente um fato. Existe um código que eu consigo demonstrar, seja se ele está bom ou ruim, mas eu consigo demonstrar um valor, existe um código que nunca foi para a produção e ele simplesmente é só prejuízo. Isso é uma constatação contábil. Mas, esse tipo de discussão, para um desenvolvedor ponderado, e aqui esquece senioridade, o cara ponderado é alguém que consegue tomar decisões e consegue traduzir essa decisão, para um stakeholder de negócio, para um stakeholder que tem situações como eu tenho um consultor A que entrega muito em produção e eu tenho um consultor B que promete o software perfeito, mas nunca entrega em produção. Como é que eu meço esses dois? Como é que você, como gestor, você como desenvolvedor, que tem que justificar que está demorando mais tempo para fazer uma entrega e essa entrega tem qualidade. Bom, eu trago aqui as métricas Dora, por exemplo, para exemplificar. É um processo científico, então é muito mais fácil falar sobre ciência. O post que eu lancei era simplesmente falando sobre lead time e percepção. Então, se você entrega frequente, repito, essa discussão não é curtida. Mas, na maior parte do mercado, as pessoas demoram muito para colocar em produção. O lead time delas é muito alto. E elas são comparadas frequentemente com quem tem o lead time muito baixo, coloca código em produção muito rápido, mesmo sabendo que aquele código volta, tem muitos bugs. Mas eu não tenho como comparar se eu não coloco em produção. Então, na nossa literatura, nas últimas duas décadas, nós temos mecanismos para demonstrar, criar e executar release frequente. Ou seja, código em produção super rápido e com a qualidade que a gente sabe muito superior. Mas como é que eu demonstro qualidade? Trazendo o Dora aqui e focando só nas métricas dele, se eu aumentar, e aí é um processo científico que chegou nessa conclusão, se eu aumento a frequência de deployments e eu diminuo o lead time, que é o que eu quero, e ele não tiver qualidade, e é muito difícil eu medir a qualidade, porque tem essas outras métricas que juntas, elas exemplificariam o que é o qualidade do software. Eu vou quebrar as outras duas métricas, que é o NTTR, que é o tempo médio que o sistema levou para se recuperar de um incidente, e eu vou aumentar a taxa de erros de deploy. Então, uma coisa anula a outra. Para eu fazer um sistema de entregas frequentes, mas com qualidade, eu preciso que essas quatro métricas, principalmente, elas andem muito coladas. A quinta métrica, que o pessoal do Dora, Accelerate, começou a chamar de confiabilidade, mas é em cima do availability, da disponibilidade, fecha todo o circuito e a gente garante que eu consigo acompanhar a qualidade sem estar medindo uma métrica específica de qualidade, porque qualidade é uma característica, é como a velhice. Você não consegue medir velhice, você consegue identificar uma pessoa jovem ou uma pessoa velha, mas você não consegue dizer quando é que vira, porque é gradual e algo muito difícil é uma combinação de fatores. É uma combinação de indicadores que a gente conceitua como uma pessoa jovem ou uma pessoa velha. A mesma coisa na qualidade, é uma combinação de fatores. Eu trazendo todas essas métricas aqui juntas, a combinação delas vai me dizer o que é que um sistema é de qualidade ou não, além da percepção, um sistema que quebra muito, um sistema que volta muito, mas isso tudo você consegue montar um circuito aqui para medir. E a qualidade, ela vai ser atrelada à percepção quando você começa a acompanhar todo esse cenário, esse circuito e nada muito difícil de medir, mas dá um trabalho de montar esse projeto. E assim, eu não defendi colocar lixo em produção, eu não defendi colocar qualquer coisa em produção. Eu estou trazendo para vocês uma forma de vocês traduzirem para os stakeholders, porque é que uma coisa demora um pouco mais, mas se ela demora muito, fica muito difícil a gente conseguir traduzir, porque não tem comparação. Você está comparando algo que existe, que acontece, que tem um cenário, tem bugs, tem callback, com algo que não existe, é intangível. A pessoa não tem a capacidade de abstração, de tomar decisões. Imagina um cenário como, por exemplo, eu tenho duas consultorias, eu preciso desligar uma porque o dinheiro acabou. Simples assim. Eu, como gestor de negócio, que não entendo sobre o código, eu não sei o risco que é, e o meu time técnico não consegue me explicar de uma forma que eu entenda com números, com o processo de sentido. Qual que eu vou desligar? Eu vou pela minha percepção. Na maior parte das vezes, as pessoas que empregam, seja que qualidade for, elas saem na frente de quem eu não consigo nem ter a abstração de entender se está bom ou não. Porque você pode ter uma pipeline de integração, com verificação com sono, tudo perfeito, ter 100% de cobertura de teste. Aquilo nunca foi para a produção? Aquilo, para uma pessoa de negócio, tem zero valor, eu não sei. Eu não sei como medir o negócio, eu não sei como medir. Aquilo nunca foi um emprego para o índice, a gente nunca experimentou. Então, a gente tem literatura suficiente nas últimas décadas para desenvolver com a mesma velocidade quem coloca de qualquer forma em produção e a gente tem literatura para demonstrar como acompanhar isso e não tem mais desculpa de não colocar releases frequentes. Ou seja, se você demora muito tempo para colocar um software em produção, existem alguns problemas que estão no seu próprio processo, estão com as pessoas, estão com a forma de você montar um release, montar um roadmap, mas não existe justificativa técnica para isso. Ah, porque eu estou demorando porque o meu sistema tem mais qualidade. Prove. Esse é o ponto. Segue o canal, traz os amigos, traz essa discussão aqui para os comentários e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.